Pois é, pessoal, a gente tinha essa impressão mesmo que um monte de empresa estava decretando falência e coisa e tal, mas agora saiu uma quantificação disso, né? O governo Lula, de fato, está trazendo um certo desânimo a empresários e as falências estão crescendo 56% em 2023. Vamos entender por que isso está acontecendo, a parte que é culpa do Lula, a parte que não é culpa do Lula, e o que a gente pode esperar daqui pra frente. Essa notícia foi sugerida por Helena, Heinz Dez e várias outras pessoas, obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia, obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo, se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, é aquilo que eu falo pra vocês, é errado você imaginar que essa crise econômica que a gente vai viver esse ano é exclusivamente culpa do Lula. Não é, essa crise toda já vinha sendo gestada desde 2020 com a emissão de dinheiro massivo pelos bancos centrais do mundo todo, agora os bancos centrais estão tendo que aumentar a taxa de juros e com isso estão tendo que, com isso a economia está entrando em recessão e deve ser uma recessão muito grave, deve ter muita empresa passando dificuldade no mundo todo. Isso não é culpa do Molusco. A culpa do Molusco é o Brasil entrar nesse cenário de forma fragilizada, o Brasil poderia entrar nesse cenário mundial adverso, com um governo pequeno, um governo gastando menos, um governo falando em economizar mais dinheiro, em manter apenas o essencial, ao contrário, o Brasil está entrando nessa crise de cabeça, dizendo que vai gastar mais, que é negócio de teto de gastos, não serve pra nada, que tem que baixar juros na marra, que não sei o que é lá, não sei o que é lá, ou seja, que vai destruir a economia completamente dessa forma. Então esse é que é o problema, essa é a parte da culpa do Lula nessa história. Mas o que está ficando claro pra todo mundo é que esse ano vai ser um ano difícil, e dá pra entender esse desânimo dos empresários exatamente por isso. Para pra pensar. Se você está numa situação ruim, numa situação adversa, mas você tem a perspectiva de que isso vai melhorar ao longo do tempo, é menor a chance de você jogar a toalha, você pedir falência, você fechar o negócio. Melhor você tentar ir tocando ali pra ver se a coisa melhora e você se recupera mais adiante. Porém, quando você encara que, olha só, a gente vai ter aí quatro anos de Lula, com políticas econômicas, jogando dinheiro pra tudo quanto é lado, fazendo empréstimos de irmão pra amigos aqui, pra ditaduras socialistas, amigas do Lula e coisa e tal, ou seja, vamos ter um governo perdulário, um governo ruim e um governo que não quer manter o equilíbrio fiscal. Então, meu amigo, o que você faz? Mas é melhor fechar de uma vez, porque a coisa vai é piorar, não vai melhorar no curto prazo. Ao contrário do que a gente vinha com o Bolsonaro, em que a coisa não estava 100%, mas estava numa curva de melhora, agora a gente vai pra uma curva de piora nessa situação. E o que o pessoal tá colocando aqui é que essa pesquisa foram 72 requisições no total, indicando muitas dificuldades financeiras para as empresas, segundo a Serasa Experian. Então, é o padrão que a gente já imaginava que ia acontecer. A tal da lua de mel do mercado financeiro com o Haddad, que aparentemente é algo que aconteceu na cabeça do Lauro Jardim, e só lá, em mais lugar nenhum, vai ser uma lua de mel muito curta. O próprio Lauro Jardim fala aqui que o mercado financeiro está em lua de mel com o Fernando Haddad. Ele não era o ministro de sonhos da Faria Lima, mas segundo um dos banqueiros do Brasil, disse uma plateia, ele está crescendo no cargo, está ouvindo as pessoas certas. Olha o desespero pra quem tinha. Paulo Guedes no Ministério da Economia tem que dizer que o ministro está aprendendo, está ouvindo as pessoas certas e coisa e tal. E o detalhe é o seguinte, esse pessoal não percebeu ainda que o Haddad não é nada. O Haddad é um fantoche do Lula. O Haddad não tem vontade própria. Ele não faz nada que não seja ser mandado pelo Lula. Então, no final das contas, eu não sei quem é esse banqueiro, eu não sei qual é o nível de merda que tem na cabeça dele. Eu não deixaria meu dinheiro no banco desse idiota, não. porque se ele não percebeu até aqui que o Haddad não tem força pra absolutamente nada, já teve três decisões do Haddad que o Lula simplesmente contornou e mudou de ideia e falou e acabou. Esquece o que o Haddad falou, quem manda é o Lula e pronto. Eu não sei como é que alguém ainda acredita no Haddad. Ah, o Haddad está aprendendo? Pô, está aprendendo meio tarde, né, meu irmão? Eu esperava que fosse alguém competente chegando no Ministério da Economia, não que o cara fosse sentar agora e aprender a pilotar o avião durante o voo. E o Haddad escutar, quem quer que seja, meu amigo, eu lamento informar, não quer dizer nada. Se fosse o Lula escutando as pessoas certas, daria pra ter alguma esperança nisso daí, mas não é, né? E o mesmo banqueiro, segundo ele, fez uma autocrítica em relação a americanas, disse que várias instituições deram crédito maior à empresa do que permitiam seus limites internos e coisa e tal. Bom, isso daí não tem a dúvida. Que teve erro dos bancos em emprestar demais pras americanas, ninguém tem dúvida disso. Agora, nada me tira da cabeça que essa falência das americanas decretada agora, no início do governo novo, aí tem. Isso aí foi de caso pensado. Não é possível que seja só uma coincidência que eles deixaram pra decretar falência no novo governo. Essa situação já estava muito ruim antes. Por que não decretaram antes? Tem coisa nessa história. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador por valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.